Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Márcia. Vocês que vão no navegador de vocês, eu vou no Chrome. Aqui já tá o Google. Aí lá, vocês vão digitar www.youtube.com, aí vai clicar. Tem que tá assim, tá? www.youtube.com, não pode estar o M na frente. Quando tá o M, aí vai pelo aplicativo do celular. Pelo aplicativo do celular, não tem como ver as pessoas que estão inscritas no seu canal. Aí vai aqui na sua fotinha. Clica em estúdio de criação. Continuar para o estúdio. Aqui, ó, como se estivesse pelo computador. Eu mesmo perdi muitos inscritos. Já tava em 800 e pouco e fui pra 775. Aqui, ó, ver todos. Aqui embaixo, coloca 50, pra ver todas as pessoas. É uma página de 50 canais. Aqui, ó. Esse nono canal aqui, ó, no meio. Essa pessoa aqui, ó. Sempre vou na live dela e... E saiu a inscrição dela. Eu vou me inscrever. Tá? E aí eu vou vendo todas as pessoas. E hoje eu vou fazer isso. Eu vou... Em cada canal eu vou colocar pra rodar os vídeos. Vou ver os vídeos. Vou comentar. Porque essas pessoas aqui, ó. Mais uma. Todas essas pessoas estão... É... Saiu sozinha a inscrição do meu canal. Olha. Eu vou me inscrever em todas. Porque eu gosto do canal de cada uma. E vou... Depois... Aqui até dá. Mas eu vou colocar pelo computador pra... Rodar o canal. O vídeo todo da pessoa. Deixar um comentário. Porque eu... Não sei o que aconteceu. Saiu alguns canais. Então, assim como aconteceu comigo. Aconteceu com várias pessoas. Então, se você... Quer continuar firme no canal das pessoas. Vocês façam isso. Aqui, ó. Aqui embaixo tem a... Uma setinha pra vocês ir pra próxima página. Nessa página aqui. Todas as pessoas não saiu. Algumas pessoas saíram ontem. Eu coloquei. Aí, todos os dias eu tô vindo aqui. Pra poder ver. Quem foi que saiu. Se vocês quiserem também. Podem vir no meu canal. E deixar um comentário. O YouTube vê que a gente... Só... A gente quer acompanhar aquele... Aquele canal. Aqui mais um. A gente tá aqui também, ó. Um monte de gente. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu vou continuar aqui. E... E... Obrigado.